Eu vou falar nisso, nesse tipo de picaretagem, de golpe, duas pessoas foram presas participando de um grupo criminoso que ofertava em plataformas eletrônicas anúncios falsos e aluguéis. Presta atenção, hein, esse negócio de site de aluguel de pousadas, hotéis, apartamentos, casas no litoral de Alagoas, como tem gente muito séria nos sites, né, no litoral de Alagoas, pedindo o pagamento de parte do valor ajustado para garantia da reserva. Agora aqui o doutor, o delegado doutor Matheus Cardilo conversou com a nossa produção. Doutor Matheus, fala doutor, fala que eu te escuto. Durante as investigações, nós conseguimos constatar a existência de aproximadamente 30 vítimas nos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. Nós orientamos que outras pessoas que tenham sido vítimas desses indivíduos procurem a delegacia a fim de registrar a ocorrência e buscar, consequentemente, o ressarcimento dos prejuízos que foram causados. Ao todo, foram expedidos seis mandados judiciais, sendo dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, todos cumpridos na cidade de Maceió, Alagoas e Parnamirim, Rio Grande do Norte. Entre os objetos apreendidos, conseguimos localizar agendas, anotações das reservas que eram realizadas, cartões de créditos e aparelhos eletrônicos que eram utilizados para cometimento das fraudes. Por fim, é importante que todos que forem realizar reservas dessa natureza, procurem sites confiáveis e evitem o pagamento antecipado de valores para pessoas físicas ou jurídicas. Ô, doutor Matheus, parabéns pelo trabalho, doutor Matheus, exatamente como você fala, né? Presta bem atenção, separa joio de trigo e tem também sites muito confiáveis. Presta bem atenção.